A crise que já atinge um bom tempo a Venezuela levou o país vizinho a um grande colapso financeiro e a maior recessão de sua história. Uma grande multidão nos últimos dias lotou as ruas da capital Caracas, pedindo a saída de Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez. A insatisfação, além dos protestos, muitos considerados violentos e com a morte de 14 pessoas até o fechamento da instituição, tem levado milhares de venezuelanos a saírem do país em busca de refúgio, trabalho e comida. A saída dessas pessoas tem como destino os países vizinhos, entre eles o Brasil, que pelo estado de Roraima tem sido a porta de entrada. Os dados comprovam a situação amarga que a Venezuela vive. São 12 trimestres seguidos de retração econômica, uma queda de 37% do seu produto interno bruto nos últimos quatro anos, o que, segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, deverá cair mais 15% somente este ano. Na tentativa de conter o caos, o governo de Maduro tentou valorizar a sua moeda, Bolívar, o que provocou distorções de valores, que além de causar a crise de desabastecimento, contribuíram para um cenário de hiperinflação. Diante desse campo, a oposição comandada por Juan Guaidó, que tomou posse no último dia 11 como presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino do país na tentativa de tirar o chavismo do poder, que já dura 19 anos. Guaidó já conta com o apoio de diversos países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos, que recebeu a notícia de que seus representantes nas terras venezuelanas deveriam sair de lá em até 72 horas por ordem de Nicolás Maduro. Mas o que isso repercute no cenário internacional? Uma instabilidade em relações comerciais, de corpos e até mesmo uma suposta intervenção militar. E para o Brasil, uma insegurança, pois é como ter um vizinho com grandes problemas e de que a qualquer hora isso poderá respingar em seu quintal. Sábio Gabriel em mais um Direto da Redação. Até a próxima!